Olá para todos pessoal, eu imaginava que ia ter um coffee break, mas agora eu já percebi que está todo mundo com pressa para a cerimônia de hoje à noite, então vamos sem muita delongas já começar a sessão final do dia de hoje, que basicamente vai lidar com a questão de mudanças climáticas globais, complementando um pouco a brilhante palestra que nós tivemos hoje de manhã sobre a questão do antropoceno. Bom, essa sessão vai ser apresentada por mim, sou Paulo Artacho, professor do Instituto de Física da USP, membro da ABC, e nós teremos a participação do professor Carlos Jolie, professor emérito da Unicamp, e da doutora Ima Vieira, pesquisadora sênior do Museu Paraense de Emílio Guilherme. Então, nós já entrando direto com a nossa apresentação, se puder colocar a apresentação. Bom, basicamente, eu acho que hoje de manhã nós tivemos uma discussão muito interessante sobre a questão do antropoceno, e basicamente isso estende essa discussão aonde o Jolie e a Ima vão tratar das questões acerca do link entre biodiversidade e mudanças climáticas, bem como da questão crucial das questões amazônicas em si. Bom, para começar a questão das mudanças climáticas, eu acho que é fundamental a gente ter em mente a questão dos chamados Grand Challenges, que basicamente é muito claro de que a humanidade está numa encruzilhada, digamos assim. Essa encruzilhada é causada por uma série de questões, uma delas a perda de biodiversidade, mudanças climáticas, inteligência artificial, como a gente viu também no debate de ontem, a questão das desigualdades sociais, que é um barril de pólvora explosivo na nossa sociedade, a questão de poluição do ar, água, paz e assim por diante. Além da questão das pandemias, muitos desses tópicos foram discutidos aqui, e a questão principal é como que as ciências básicas podem ajudar a humanidade a sair do enrosco que a gente acabou entrando agora. Essa questão é uma questão que nós estamos discutindo em várias desses tópicos, mas esses Grand Challenges são o ponto principal desta questão. E aí tem algumas curiosidades, complementando a palestra de hoje de manhã, esse paper foi publicado há duas semanas atrás no PNES, e basicamente ele mostra uma coisa que é muito interessante. Ele mostra o aumento da biomassa no planeta, de todos os seres vivos, mas comparado com tudo que nós humanos estamos produzindo. E vejam que o que acontece, que em 2020, todas as coisas que nós produzimos ultrapassou a massa de todos os seres vivos do nosso planeta. Isso não é pouca coisa. Em particular, a quantidade de plásticos que nós produzimos até agora, 8 gigatoneladas, é mais do que o dobro da massa de todos os animais vivos no nosso planeta. E veja que a quantidade de infraestrutura, estradas, prédios que nós construímos, tem uma massa basicamente maior do que toda a massa de árvores e todos os seres vivos. Isto quer dizer muita coisa para a gente. E a ciência tem que responder com a seguinte questão, o que nós vamos fazer com esta problemática toda que nós mesmos estamos criando, não só para nós, mas para toda a biodiversidade no nosso planeta. E focando na questão climática, que é o tópico principal aqui, basicamente, desde a Conferência de Estocolmo, que foi há 50 anos atrás, a ciência alerta de que alguma coisa está indo muito errado com o clima do nosso planeta. Aí nós tivemos a Rio 92, a Rio mais 20, e, obviamente, nós estamos na mesma trajetória de aquecimento, intensificada na década de 60, como foi colocado hoje de manhã, e, basicamente, estamos indo para uma trajetória de aumento de temperatura de 3 a 4 graus Celsius, o que vai ter impactos brutais sobre toda a nossa sociedade. A base desta questão é a emissão de gases de efeito estufa, que, apesar da pandemia, apesar de todos os acordos de Paris, etc., continua aumentando a uma taxa da ordem de 2 a 4% ao ano, o que é muito elevada, e hoje nós estamos emitindo cerca de 60 gigatoneladas de gases de efeito estufa para a atmosfera a cada ano. E nada desta tendência se reverter, como, obviamente, nós vemos por todos os dados. Bom, estas questões, agora começou a falhar. Estas questões foram colocadas em um relatório que foi lançado no final do ano passado, da UNEP, que eu acho que é muito interessante o título desse relatório. O título é o seguinte, The Closing Window, Climate Crisis Call for Rapid Transformation of Societies. Não se trata mais de reduzir emissões, mas se trata de transformar a nossa sociedade. É um pequeno detalhe, mas vejam a relevância disso no título de um relatório da UNEP. E aí, no Brasil, nós temos sempre a mania de botar a culpa nos outros. Olha, a culpa das mudanças climáticas dos Estados Unidos é da China, é do mundo desenvolvido. Este relatório coloca que o Brasil já é o sétimo maior emissor mundial de gás de efeito estufa, o Brasil é o quarto em emissões per capita, e o Brasil é o sexto em emissões históricas. Então, isso encerra essa desculpa de que isso não nos diz respeito, diz respeito muito, e o Brasil é um importante player internacional nas mudanças climáticas como um todo. Bom, o que nós estamos vendo é que a nossa espécie está mudando a composição da atmosfera terrestre, o que também não é pouca coisa, através do crescimento das concentrações de CO2, metano e óxido nitroso, e essas concentrações estão longe de estabilizar, muito pelo contrário, estão aumentando com as emissões de 2% a 4% ao ano. Isso está levando a um aquecimento forte e rápido da atmosfera terrestre. Aqui são nos últimos 40, 50 anos, aqui é nos últimos 2 mil anos, onde, obviamente, a nossa temperatura hoje não tem precedentes ao longo dos últimos 100 mil anos da história climática do nosso planeta. Isso quer dizer, de novo, muita coisa para a gente. Bom, e quanto ao futuro? O que o painel intergovernamental das mudanças climáticas fala o futuro do nosso planeta? Bem, a continuar as emissões atuais, nós vamos aquecer, em média, o planeta a 4,3 graus. Se a gente continuar implementando o protocolo de Paris à meia boca, como a gente está fazendo agora, isso vai dar um aumento de 3,7 graus e um aumento, assim, uma implementação muito rígida do protocolo de Paris, 2,8 graus. Só que isto é a média do planeta. 75% da superfície é água, água tem uma gigantesca capacidade térmica e o que é importante é a distribuição geográfica desse aquecimento. Então, um aquecimento médio de 4 graus no planeta vai fazer com que o Brasil tenha um aumento de temperatura da ordem de 5 graus a 5,5 graus. No Ártico, na Sibéria e no Canadá, um aumento de temperatura da ordem de 7 graus. Então, não caiu a ficha da população aonde algumas poucas companhias de petróleo estão levando o futuro do nosso planeta. Isso é urgente, a ciência tem alertado isso desde a conferência de Estocolmo, mas essa ficha precisa cair para a sociedade como um todo. Isso já está acontecendo. Isso não é mais previsão para o futuro. Aqui, a anomalia de temperatura na América do Sul, onde regiões como o Vale do Rio e São Francisco já subiu 2,3 graus Celsius, parte leste da Amazônia já subiu 2,1 graus Celsius. Isso tem impactos também na chuva. O Brasil, norte do Brasil, Brasil central, está se tornando mais seco fortemente e rapidamente. Então, veja o Nordeste e o Vale do Rio e São Francisco com queda de precipitação da ordem de 30% a 35%. Uma região que era semiárida algumas décadas atrás está ficando árida a olhos vistos. E, obviamente, a sociedade brasileira tem que fazer alguma coisa em relação a isso, porque nós vamos ter milhões de brasileiros que daqui a algumas décadas não vão ter condições de sobrevivência em uma região árida, como vai ser o Nordeste brasileiro. E, além disso, a questão da chuva é chave. O Brasil, as previsões do IPCC é que, em um planeta 4 graus mais quente, ele vai se tornar muito mais seco, acelerando esse processo que nós estamos agora. E por que isso é importante? Isso é importante porque a questão da umidade do solo é crítica para a produção de alimentos. Então, previsões do Fórum Econômico Mundial mostram que o Brasil e toda a região tropical vai se tornar muito menos propícia para produzir alimentos. Então, a pergunta óbvia é como é que nós vamos alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050 com um clima muito mais adverso para a produção de alimentos. Esta questão é chave não só para a Embrapa, mas para todos nós. Bom, e do ponto de vista, nós sempre falamos do Acordo de Paris, que tenta limitar a temperatura em 1,5 ou 2 graus, mas a Nature fez uma pesquisa com todos os cientistas que participaram do último relatório do IPCC, perguntando o seguinte, gente, para onde vocês acham que nós estamos levando a temperatura do planeta? 1.500 pessoas responderam, e basicamente a mediana é 3 graus. Então, esquece a Cordo de Paris, esquece o ponto 5 e 2 graus, porque isso já é impossível de ser atingido. Isso só existe na cabeça de diplomata, nenhum cientista que trabalha hoje com a questão climática, que acredita nesses compromissos diplomáticos mais. E uma das questões mais impactantes é o aumento do nível do mar, que, de acordo com os cenários do IPCC, podem ser alguma coisa da ordem de um metro, se todos os fenômenos forem levados em conta bem conhecidos, se você levar em conta os fenômenos de baixa probabilidade, mas que podem ocorrer, esse aumento do nível do mar é alguma coisa da ordem de um metro e meio. Então, para quem foi lá fora no Museu do Amanhã, pode imaginar o que vai acontecer com o museu basicamente daqui a algumas décadas. E o IPCC fez também simulações de como é que vai ser o nível do mar em 2030. E acho que é interessante perguntar por que o IPCC... Desculpa, 2300. Por que o IPCC fez essa pergunta? Porque o seguinte, a ciência sabe que se derrete um quilômetro cúbico de gelo da Groenlândia, isso vai como água para o oceano? Nós não conhecemos nenhuma maneira que você possa recongelar um quilômetro cúbico de água do oceano e levar esse gelo de volta para a Groenlândia. Ou seja, é irreversível. E no andar da carruagem, o potencial aumento de nível do mar em 2300 é de 15 metros. E esse processo já começou. E ele não pode ser parado com a ciência que nós conhecemos hoje. E qual é o impacto que isso tem? Bom, tem um site que é muito legal, chama Climate Central. E basicamente aqui é o Hotel Copacabana Palace com aumento de temperatura de 1,5 grau. E aqui é o mesmo hotel com aumento de temperatura de 3 graus. Ele vai ficar debaixo d'água. Aí você pega aqui, por exemplo, as áreas alagadas do Rio de Janeiro. Você pega a área da Lagoa, toda a Barra da Tijuca, e muito do interior da bacia, da Baía da Guanabara, certamente vai estar debaixo d'água. Aqui eu separei o Museu do Amanhã, onde nós estamos, o aeroporto de Santos Dumont, onde nós descemos, e o Galeão. Obviamente, qualquer um imagina o dano para a infraestrutura que uma mudança desse tipo pode fazer. Outra questão importante, e cada vez mais visível das mudanças climáticas, é o aumento dos eventos climáticos extremos, que está tendo impactos muito importantes sobre a Amazônia e sobre as nossas cidades. Então, você vê que bateu 48 graus no Canadá, bateu 52 graus na Califórnia no ano passado, tivemos chuvas muito intensas, e a previsão futura é de que, se nós permitirmos que o planeta se aqueça a 4 graus Celsius, os fenômenos climáticos extremos vão ser 39 vezes mais frequentes e vão ser 5,3 vezes mais intensos. e isso impacta a população de baixa renda principalmente. Então, isso vai ser um forte agente de degradação social no nosso planeta. Bom, e acho que é interessante também a gente analisar um pouco a questão geracional. O último relatório de IPCC lançado em março do último ano mostra o seguinte, nós estamos, em geral, mais ou menos por aqui. Então, isso daí, quem tem 60, 70 anos, basicamente, não vai ver esse impacto. Só que quem nasceu em 1980 e quando for adulto vai ter um clima completamente diferente do que o que nós tivemos. E quem está nascendo agora, obviamente, no final do século, vai ter sérias dificuldades da gente encontrar atividades socioeconômicas que sejam adequadas a um novo clima. Então, a questão geracional é muito importante. Uma coisa que o Jolie certamente vai abordar é o link entre a perda de biodiversidade e o aquecimento global. Veja que nos mapas do IPCC, para um mundo 4 graus mais quente, muito da região tropical, vai ter perdas de biodiversidade de 60% a 100%. Tanto nas áreas marinhas, pelo aquecimento da água do mar, quanto nas áreas continentais. Então, isso também vai ter um impacto significativo. Bom, indo para os finalmentes, temos soluções? Temos. As soluções já existem e de tal maneira que a gente já pode, hoje, reduzir pela metade as emissões de gás de efeito estufa até 2030. O IPCC coloca isso com todas as palavras em todos os cenários. O que a gente precisa fazer? Reduzir as emissões em 5% ao ano, todo ano, até 2050, e, a partir daí, capturar CO2 por tecnologias que ainda não existem, mas que vão ter que ser desenvolvidas ao longo dos próximos 30 anos. Não é uma tarefa simples. Teremos que reduzir as emissões de metano em 80%. Então, aí vem a questão da... Como é que vai ficar a dieta de alta proteína da população que vai começar a comer carne daqui a pouco e vai por aí afora? E isso, também, por outro lado, traz muitas oportunidades para a ciência básica. Então, todas as estratégias de mitigação, de redução de emissões, todas elas dependem de necessidades científicas fundamentais na transição energética que nós vamos ter que fazer, no uso de água muito mais eficiente, novos materiais mais eficientes para edificação, para veículos e assim por diante. Bom, e vai por aí afora. Então, vocês veem que a ciência tem um papel fundamental na questão das mudanças climáticas globais. E, basicamente, nós estamos aqui em 2023. Basicamente, a grande questão é como é que nós vamos seguir uma trajetória de alta eficiência, alto uso de energia, altas emissões, ou uma trajetória de baixas emissões, aumentar a nossa resiliência. Quer dizer, é uma decisão que nós temos que tomar urgentemente. Qual é a trajetória? E aí, esta década é fundamental para todo o restante deste século. Então, só alguns tópicos onde nós precisamos de ciências básicas. Por exemplo, energia de fusão. O Galvão não está aqui, mas, certamente, vai ser viável alguma hora. Qual é a ciência que nós ainda precisamos desenvolver para que a humanidade tenha energia disponível sem emissão de gás de efeito estufa? Aumento da eficiência de painéis solares, melhores armazenamentos de energia, inclusive novas baterias, onde a China domina essa tecnologia de longe. Bom, e vai aí, produção de comida. Hoje, a produção de comida global é responsável por 30% das nossas emissões. A pergunta óbvia é o seguinte. Como é que nós vamos ter net zero do ponto de vista de emissões, sendo que 30% é emissão da produção de alimentos? Qual é a mágica que nós vamos ter que fazer para zerar essas emissões até 2050? São questões fundamentais que a ciência tem que resolver e também a questão de desenvolver um novo sistema econômico, porque o atual sistema não deu certo e vai continuar não dando certo. A saída não vai estar no atual sistema econômico. E aí nós precisamos de questões socioeconômicas para nós realmente sairmos desse enrosco que nós estamos até agora. Bom, eu vou parar por aqui. Geoengenharia Climática não é uma solução, por uma série de razões. Nós podemos até ter um debate muito amplo sobre isso, mas não há soluções mágicas outras do que redesenhar a nossa sociedade para uma sociedade de baixas emissões de gás de efeito de estufa. E, finalmente, o Brasil tem vantagens estratégicas nessa questão que não é claro para a sociedade, eu acho. Nenhum outro país tem um potencial de reduzir 50% as suas emissões, emissões de queimadas, com custo baixíssimo, que pode ser feito muito barato e muito rapidamente com co-benefícios enormes. O Brasil tem um potencial de uso de energia solar e eólica que nenhum outro país do mundo chega perto ao nosso potencial. O Brasil tem um maior programa de produção de biocombustíveis do planeta e o Brasil tem um enorme potencial de absorver carbono com potencial de renda através dos mercados de carbono. São vantagens, gente, que nenhum outro país chega perto do Brasil. Mas nós também temos vulnerabilidades. Então, nesse balanço, basicamente, a nossa economia é baseada no agronegócio. Vocês viram os mapas de previsão de precipitação. O agronegócio pode não ser tão bom já nas próximas décadas. Então, isso leva nós a repensarmos. Que Brasil, que futuro Brasil econômico a gente quer? Nós temos uma geração de eletricidade que é vulnerável às mudanças climáticas. A gente viu a crise de energia do ano passado. Isso só tende a se agravar. Nós temos 8.500 quilômetros de áreas costeiras, que são muito sensíveis ao aumento do nível do mar. E vocês viram que isto é uma vulnerabilidade importante. E a região do Nordeste, do semiárido do Nordeste brasileiro, que vai se tornar uma região árida, vai requerer cuidados importantes. Então, basicamente, esse é o que eu queria terminar. E isso pode ser muito, digamos assim, embasado nos 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU. E eu acho que esta é a tarefa que a gente tem. A mudança do clima é o ODS-13, mas certamente, sem um clima estável, muitos dos demais ODS vão ser impossíveis de serem contemplados por qualquer sociedade. Então, obrigado pela atenção. Eu deixo aqui um mapinha do clima do nosso futuro planeta, que é para onde a gente está levando o nosso planeta com o nosso sistema econômico hoje.